Camisas de times e seleções por apenas R$ 129,90 é na Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta. Link no primeiro comentário. Bom, já que a gente começou a falar do Cruzeiro, nós temos Vasco e Cruzeiro no domingo no Maracanã. Vai estar lotado, vai ser um puta de um jogão. O Vasco está jogando muito bem. É o único time invicto até agora. Cara, nós estamos jogando bem, líder do campeonato. Então, promessa de grande jogo para domingo no Maracanã. Lotado, talvez com recorde de público da Série B. Talvez da Série A também, eu acho. Eu não sei exatamente, eu acho que o Vasco não divulgou os números. Ou se eu estiver errado, alguém me corrija aí no chat. Se já foram todos os ingressos vendidos no Maracanã. Porque se sim, é recorde da Série A e Série B. Muito provavelmente vai ser isso mesmo. Vai ser o recorde entre a Série A e Série B. Muito bacana. 4 mil ingressos para a torcida do Cruzeiro. Que foram vendidos, assim, muito rapidamente. O Vasco ofereceu menos ingressos do que normalmente se oferece. A gente vai usar da recíproca para o jogo de volta. O Vasco terá o mesmo tratamento com 5% dos ingressos. Uma prática que se usa no mundo todo. O Vasco decidiu oferecer somente 4 mil ingressos. E nós faremos o mesmo no Mineirão no jogo de volta. Tá, então. O Ronaldo meteu o papo, né? Falou aí, realmente sendo sincerão. E, cara, para mim não pode ser diferente. O Vasco quer... É óbvio, né? Os caras não têm nenhuma obrigação. Bora lotar o setor do visitante. Vai ser um jogo difícil para a gente. Então, bora trazer mais torcida dele. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas o Cruzeiro também não tem obrigação nenhuma de fazer a mesma coisa no retorno, né? Já que eles não querem fazer isso. Já que eles não querem dar mais ingressos para o Cruzeirense. O Cruzeiro não vai dar mais ingressos para o Vasco querendo também. Pronto. E acabou. E eu acho certíssimo isso. Eu acho certíssimo. Seria estranho, né? Se fosse o contrário. Mas já que não é... Não tem porquê. Para ser bonzinho na história, não. Não tem porquê. E... Bora lá. Bora para o domingo. Estou ansioso aqui. Infelizmente não vai o jogo. Mas espero que quem vá na partida apoie bastante. Porque o Cruzeiro vai mais do que nunca nesse jogo. Ele vai precisar do apoio da torcida. E simbora que... Tenho certeza que quem estiver lá vai ser o 12º jogador da equipe. Fechou? Se você for no jogo, comenta aí embaixo. Quero saber se você vai ou não apoiar o Cruzeiro lá no Maraca domingo. Jogaço contra o Vasco. Bora para mais uma batalha aí para tentar manter a liderança e distanciar mais ainda, se possível. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui! Tchau!